O sangue é um tecido vivo que circula por artérias, veias e capilares a uma velocidade de 2 km por hora. Se emendadas umas às outras, veias, artérias e capilares somariam uma estrada imaginária de 160 mil km. Isso seria suficiente para dar quatro voltas ao redor da Terra. Impulsionado pelo coração, o sangue chega aos mais distantes pontos do corpo. Leva oxigênio e nutrientes para todos os órgãos. É pela horta que o sangue sai do coração para se lançar em uma viagem fantástica por artérias, veias e capilares. Os capilares são vasos da espessura de fios de cabelo, que transportam o sangue às mais remotas periferias desta notável máquina, chamada corpo humano. Para se compreender o início da hematologia, a ciência do sangue é preciso uma longa incursão no tempo. Foi no período paleolítico que o homem associou a importância do sangue à vida. O desenho de um bisão encontrado em uma parede na gruta de Altamira, na Espanha, e que sangrava até a morte, foi o ponto de partida. Até o início do século XX, o sangue era envolto por uma aura que irradiava misticismos. Era o período empírico. Os povos antigos acreditavam aos maus humores ou venenos do sangue às causas de doenças. Daí a recomendação de sangrias e purgativos para restaurar a saúde. Na Roma Antiga, nobres bebiam sangue de gladiadores mortos na arena, a fim de obterem a cura de diversos males. A primeira experiência de transfusão em ser humano aconteceu em Paris. Seu autor, o médico de Luís XIV, infundiu, por meio de um tubo de prata, um copo de sangue de carneiro em um doente mental que costumava perambular pela cidade. Ele resistiu a duas dessas práticas bizarras e morreu na terceira. Até um papa passou por esse tipo de experiência. Em Coma, o pontífice Inocêncio VIII, no século XV, recebeu a infusão do sangue retirado de três jovens. Nenhum deles sobreviveu. Em 1613, William Harvey descreve a circulação sanguínea, mas foram necessários muitos séculos de estudos e pesquisas para a ciência descobrir a real importância do sangue e dar a ele uso adequado. A primeira transfusão bem-sucedida de humano para humano data de 1818 e foi feita por um médico obstetra e fisiologista inglês chamado James Blandell. Os critérios mais científicos para as transfusões, no entanto, ocorreram no início do século XX, com a descoberta dos grupos sanguíneos e as classificações do sangue em AB, A, B e O, após a caracterização dos antígenos A, B e H. Um pouco depois, em 1940, foi descrito o sistema RH. Teve assim início o período científico. Outro passo importante para a evolução da hematologia foi a invenção do microscópio, que permitia a observação de pequenas estruturas. A descrição da circulação do sangue, a observação dos glóbulos vermelhos, dos glóbulos brancos e das plaquetas, a teoria celular, são algumas das incontáveis conquistas científicas que compõem a cronologia da hematologia. e até a semana. E até a próxima. Legenda Adriana Zanotto